Olá amigas e amigos, tudo bem? Espero que sim. Essas são minhas novas plantas e essa daqui é uma begônia. Muito linda essa cor vermelha, com tons de verde. Linda, não é? E o formato da folha é um coração, olha que linda, forma o coração. Aí vem essa daqui, olha, outra begônia, que linda. Essa daqui também é vermelha, com tons de verde claro. É um vermelho mais clarinho que aquela outra. Linda, não é? E vem essa daqui, olha, outra begônia. Linda demais essa daqui. E o que é mais linda é que só as folhagens já são maravilhosas e ela dá flores. Conforme eu for, conforme elas forem crescer, forem florindo, aí eu vou mostrando em, atualizando em vídeos. E tem essa daqui, olha, essa é um encanto, parece uma borboleta. Olha, essa daqui é só tinha no tamanho pequeno, olha gente, que coisa mais linda. São várias cores em uma única folha, rosa claro, rosa mais escuro, verde claro, verde mais escuro. Olha, olha essa folha, formato de coração, que coisa linda. As begônia estavam na minha lista para comprar. Muito lindas. Muito lindas. Depois vem essa flor de cera, ou conhecida como cacto, coração, olha, em formato de um coração também. Ou então, roia querri. Essa daqui leva mais de ano para nascer uma folhinha e eu também vou atualizando ela, que eu queria muito comprar. Essa daqui, espero que ela pegue e que eu tenha sucesso com ela. Aí eu vou mostrando nos vídeos. Muito linda essa flor. Ah, e ela é uma flor de cera. Então, pretendo fazer mais vídeos a respeito dela, como que ela está, o andamento dela. E comprei essas roselinhas aqui com a flor branca e essa roselinha aqui com a flor rosa. E tem também essa lindeza aqui, chamada de cala, que é conhecida também como copo de leite colorido. Olha que linda flor. Olha que linda flor, um rosa lindo, rosa escuro. Muito linda essa flor. E também é conhecida como boca de jarro. Tem um formato de jarro, olha. linda demais essa planta. Amei minhas plantas, minhas novas plantas. Então, se você gostou desse vídeo, por favor se inscreva, dê um like, comente e compartilhe. Obrigada. Tchau, tchau. 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 Tchau.